A FASPUSH, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam A FASPUSH, agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniele Pedra apresentam Eletrodo, ferramentas, lambri, metalom, radier, treliça e vergalhão Contato 22996047483 Construferro Campus, a entrega mais rápida da região Peça e comprove Conheça as unidades Construferro São Francisco de Itapapana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais Construferro Campus, tradição em aço Culto Caetano Engenharia Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região Com um diferencial claro, a Culto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços Seja para grandes empresas ou para residências, nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços Instalações elétricas, instalação e manutenção de ar-condicionado, ventilador de teto e chuveiro, pinturas, reformas e construções São alguns exemplos dos serviços que prestamos De pequenos reparos a grandes obras, você pode contar conosco Contato 22998793955 Culto Caetano Engenharia Faz com quem entende e resolve Fala pessoal, muito boa noite A partir de agora mais um episódio aqui do nosso Dani, esse podcast é episódio 21 Vamos encerrar o mês de novembro hoje, nossa querida Dani não pôde estar presente E por isso estou aqui muito bem acompanhado com dois convidados Aqui do meu lado direito tem ele, Iago Boa noite, Iago, bem-vindo Boa noite E do meu lado esquerdo tem a modelo, também modelo Larissa Boa noite Larissa Boa noite, sim Só vou pedir para vocês falarem só um pouquinho mais perto do microfone Ou chegarem mais para perto, se vocês quiserem isso Hoje o nosso papo aqui vai ser da moda, da beleza Um papo fashion, né Dani Pedra já tinha recebido aqui o Ed Black e o Binho Já falaram muito de moda E agora nós temos aqui os dois modelos Que inclusive utilizam muito as peças que o Ed faz E também são fotografados pelo Binho, né Sim, sim E quando que vocês iniciaram aí nesse mundo aí da moda, da beleza Vocês são muito novos, né Eu iniciei no ano de 2019 2019 Aí eu vim competindo, tentando ganhar título e nada Aí agora, esse ano eu ganhei o título do ano que vem E como que é isso, esse negócio aqui? Eu até fui jurado na última noite da mora lá do Ricardo Mas é um negócio meio complicado Porque os concursos, eles são antecipados no ano Como que funciona essa questão aí? Assim, ah, é só nervosismo, né Nós pra nós modelos Aí quando a gente entra na passarela é uma sensação assim, inexplicável Só quem vive sabe E pra você, Iago, como você começou? Como que foi? Eu comecei em 2018, um tempinho mais que a Larissa Aí eu comecei na agência Eu me inscrevi pra ir fazer umas fotos só E logo no primeiro dia me chamaram pra gravar com a Recó Pra tirar a barba toda, ficar só com o bigodinho mesmo Aí eu fui e fiz, sem pretensão nenhuma Só é de ganhar as fotos mesmo E aí acabei ficando e engrenando em desfile Em programas E fui fazendo Mas é recente ainda, né? É, tem três anos praticamente Mas é uma carreira assim, como todo mundo, meio artístico, é difícil, né? É bem difícil Eu tô indo pro Rio agora pra ter mais oportunidade, visibilidade, essas coisas assim E tá sendo bem diferente daqui de campus, entendeu? Porque os desfiles aqui são menores e lá são eventos maiores Até aqui em campus mesmo é difícil de se engrenar nessa carreira Sim, sim E você sempre teve essa pretensão de ser modelo Ou foi algo que, como você falou, aconteceu naturalmente? Cara, falar a verdade Eu virei modelo mesmo Quando eu perdi uma pessoa da minha família Eu tava procurando algo assim pra distrair a minha cabeça E aí logo que eu perdi essa pessoa Ela chegou até ver o programa gravado Que eu tirei a barba E logo depois eu perdi ela Então acabei engrenando com força total na carreira de modelo Mas pra esquecer Uma válvula de escape Sim E acabei ficando Mas não tinha pretensão nenhuma de seguir essa carreira, não E o legal também é que nessa carreira de modelo E com as redes sociais O modelo acaba também sendo digital influência, né? Com certeza E como que funciona aí pra vocês esse trabalho aí Nas redes sociais? Por exemplo, quando tem algum concurso, alguma coisa A gente tem que montar uma montagenzinha Então a gente tem que se virar nos trinta, né? Pra tudo fazer pra gente se divulgar mais Aparecer E as empresas acabam também procurando Gostando assim Pra fechar parceria, várias coisas Semana passada eu até vi o Iago lá no Boulevard Nem reconheci Porque ele tava de boné e de máscara Eu não reconheci Ele falou comigo aí Tava até com um amigo Falei assim Eu vi que ele ficou meio parado Aí eu fui puxar Falei assim, não É o Iago lá do desfile e tal E você tava justamente lá no lançamento De uma loja Sim, a Master Laser É uma marca nova Da Anarikma Que é uma empresa de depilação a laser Deixa até o recadinho pessoal Que eu vou deixar disponível lá o cupom De desconto Pra quem quiser aí Ficar lisinho no verão Verão chegando Aí eu vou deixar lá o cupom de desconto Até pra você mesmo se você quiser Perfeito Aí eu E aí tipo assim Acaba que as empresas vão vendo E vão ficando de olho, né? Sim E essa empresa é grande até Entendeu? Essa Master Laser É uma empresa muito grande Aí hoje você ainda é filiado Na agência ou não? Ou é carreira só? Hoje o meu contrato se encerrou Na agência E eu acho que é por isso Que o pessoal tá me vendo Em tanto concurso Em tanto desfile Porque quando eu tenho um contrato Eu fico mais preso na agência Mais restrito, né? Mais restrito E agora eu tô participando de tudo Porque o contrato acabou Entendeu? Seguindo carreira só Sim Entrando mais certo, né? Mas tô na pista aí Vamos ver mais pra frente Se eu consigo um próximo contrato Tamo vendo aí Tamo ajeitando E o legal é que vocês também Depois de passar pelos concursos Acaba virando jurados, né? Uhum E como que é pra vocês assim Porque vocês julgam Mas vocês sabem o peso Que é ser julgado Como que vocês procuram administrar? Eu ainda não tive essa oportunidade não Só em agência E aí, Iago? Cara É uma responsável Ser julgado Tá sendo muito difícil Principalmente quando a gente Conhece as pessoas E aí sempre tem aquele Que manda mensagenzinha antes Já pra ganhar aquela moral Mas na hora ali Tem que ser bem profissional mesmo É difícil Não vou mentir não É, e ainda mais você Você que tá no meio, né? É porque Tipo Você também sabe A pressão que é De ser julgado O pessoal fica revoltado Quando não ganha E manda um monte de mensagem É sempre assim Mas lá no desfile do Ricardo Assim, é bem Tudo muito transparente, né? A gente faz a votação Vai lá Pra Acho que uma comissão Depois específica dessa Pra somar os resultados E dar os títulos Até o próximo Que vai ter Daqui a pouco A gente vai falar do evento Até Eu botei lá Que eu sou ajudado É uma pessoa Aí dessa vez Eu vou participar Eu botei Legal 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 Parabéns Porque Porque senão Até perde A credibilidade Do negócio Mas tem sempre Sempre tem um Sempre tem E você Larissa Onde que você ainda Você também é muito nova, né? Você também pensa Em sair de campus E ampliar os horizontes? Eu já estive Até vendo uns desfiles Lá no Rio Lá com o Iago Gostei muito Porque lá É uma coisa Que você tem mais oportunidade Pra crescer Aqui em campus Eu não acho Que tem muita não Entendeu? Aqui é Como eu falei Pra tudo que é carreira artística Aqui é difícil É bem complicado Emplacar E em São Paulo Acaba que é até na moda Tem as semanas da moda Fashion Week Sempre Desfiles, né? Querendo ou não É a capital do Brasil Artisticamente falando Aqui eu acho que a gente Não só basta gostar Tem que amar mesmo A profissão Porque é muito complicado E é pra tudo Assim Todo ano que vem aqui Da música Da arte Até nós mesmo Pra ter um podcast Que você falou Tem que amar Tem que gostar muito Porque se você for esperar Qualquer apoio da cidade Assim é difícil Não faz nada É difícil Mas você pensa em só ir a trabalho Ou também morar E ficar por lá Meu sonho é morar no Rio Porque lá a gente ganha oportunidade muito rápido Aqui demora muito pra gente Até pro desfile hoje Esse ano Tá tendo muito desfile Mas normalmente não é assim não Eu acho que é por conta da pandemia Isso Ficou parado Aí agora o pessoal voltou com tudo Tem essa Mas o padrão não é esse Não é esse Ou pelo menos não era Pode ser que depois Daqui pra frente Que depois E em plaque E aí como que você Conheceu lá o Ricardo Foi pra Paraná Revista Como é que foi? Porque o Ricardo É aquele que organiza mesmo Essa questão Ele é um dos poucos Que tem essa Visão de desfile Inclusive Teve aqui Participou Então na verdade Eu sempre quis Participar das coisas do Ricardo Só que por conta do contrato Como eu falei Eu não podia estar Em O Ricardo não é agência Mas eu não podia estar Indo em outros eventos Participando de desfiles Porque eu tinha Era meio exclusivo Sim É exclusivo lá Aí eu ficava mais preso Não conseguia ir Nesses eventos Assim Quando eu ia Eu ia escondido Não podia postar muita foto Entendeu? Mas o bom que ele já ia É bem estrela mesmo Ele ficava escondido Ele ia meio escondidinho mesmo E aí depois você ficou Aí comecei a fazer Ganhou asas depois É Vou aí um pouquinho Comecei pro Rio E aí o Ricardo Acho que me notou Me mandou mensagem e tal E começamos Participando das coisas do Ricardo E você, Larissa? Eu comecei a desfilando no Ricardo, né? Então o Ricardo Que foi a sua porta de entrada Pra iniciar nesse mundo Em 2019 Foi um desfile lá no Campo Shop Foi concurso Garoto e garoto Campo Shop E aí nesse você não ganhou? Não Aí você ganhou posteriormente? Eu ganhei Não fui no Ricardo, não Foi num concurso Mas Foi qual o título do? Miss Real Campo do Goitacaz 2022 Que foi esse ano? Foi esse ano Ah tá Fala 2022 Na hora que ele mandou Eu falei assim É 22 mesmo? Aí eu lembrei Não É realmente deve ser É porque eu ganhei agora Há pouco tempo, entendeu? Há pouco tempo E o Ricardo Ele tem essa visão mesmo Tem a revista Ele disponibiliza E aqui em Câmara Acho que é um dos poucos Que faz um trabalho Sem ser de agência Como você falou Ele faz carreira solo também E segue lá o trâmite dele O bom do Ricardo Que ele dá várias oportunidades Às pessoas que querem começar Entendeu? Até no último dia que teve Muita gente nova participando Sim, muita carinha nova Tinha muita Muita E você falou Como ficou parado O pessoal ficou Aguardando Três concursos também Então apareceu muita gente nova Agora ele está sendo divulgado Aí ele agora está fazendo Mais desfile do Pagarão E muita gente E muitos concorrentes Para você jogar Muita coisa Eu fiquei cansado até Eu fiquei também E foi a minha primeira vez Como jurado Eu fiquei também Foi tenso Foi tenso Mas é bem legal E até a experiência Para mim Para a Daniela Foi bem interessante E é o que você falou O Ricardo Ele dá muita oportunidade E ele tem essa visão De ajudar Que a gente está começando Porque aqui em Campos É muito difícil Sim Porque aqui em Campos Eu costumo dizer Que é fácil apoiar Quando o cara vira estrela Quando o cara aparece Na Globo Na Record Aí todo mundo Ah, eu sempre apoiei Na verdade o povo Quer ir na carona É Eu sempre apoiei Sempre fui fã Mas na hora Que o cara está no corre Quem ajuda? É, quando eu vi Até o podcast Quando eu vi Que era de Campos Até levei um susto Porque eu nunca tinha visto Trabalho aqui em Campos Eu também não Não conhecia não E esse aqui Acho que você via mesmo Porque no dia Que a gente foi falar com ele Aí a gente foi falar com ele Aí foi lá no dia Foi o que? Foi no dia do Outubro agora Foi no dia do desfile Novembro? Sei lá Uns três desfiles juntos Isso Na Super Noite da Moda Aí o Daniele Que é muito mais dado Do que eu Eu Não Só acho que é mentira Mas eu sou tímido Eu fico sempre na minha Se puder não ser anotado Eu estou Mas o Daniele Vamos tirar foto Aí fomos falar com ele Conhecemos lá E aí chegamos O Niago Ah conheço e tal Eu falei Daniele Tá falando pra agradar Aí ele Ah não Eu vi o corte Que vocês disseram Que não é casado Ele assiste mesmo Eu achava que você namorava ela Entendeu? Todo mundo acha isso Todo mundo acha Mas o corte lá Foi bem esclarecedor Todo mundo acha Que eu e o Dani Temos alguma coisa Mas já esclarecemos Não temos nada E aí você falou Ah eu vi até o corte lá Que vocês disseram Que vinha casar Não sei o que Então eu falei Pô o cara Tá assistindo Não assisti direto Eu passei a conhecer Quando eu vi o Edbrek E o Binho aqui Sim Eles postaram Sim sim Eles vieram aqui No dia que eles vieram Inclusive eu não pude estar Mas foi um papo bem legal Que eles vieram com Com a Dani também O meu salvos lá do Instagram É a maioria podcast Eu fico viciadinho Em ficar vendo os vídeos É muito bom E é um formato Que no Brasil deu certo Aqui em Campos A gente não foi o primeiro Eu acho que o primeiro Foi o Cabrum Podcast Ah eu vi também esse dia É E depois veio o nosso E agora tem o Itacast Se tem mais algum Eu desconheço Nesse formato assim De bate-papo De entrevista Mas é uma coisa que Que tipo É bom Fazer pra Campos Porque Já tá consagrado Em outros lugares A gente foi E trouxe Porque é legal Pra estar aqui Bater papo Trazer o pessoal Pra conversar Pra galera conhecer E muita gente Ainda não conhece Entendeu? Sim A gente começou aqui Foi em julho A gente começou em julho Hoje é o episódio 21 Passa muito rápido A gente faz um por semana E passa muito rápido Você falou sobre timidez Eu até lembrei Porque como modelo Eu não fico muito tímido Mas agora quando eu tiro a faixa É engraçado Parece que quando eu chego nos lugares Eu fico mais tímido É tipo homem de ferro Sem a armadura Aproveitando a camisa Que eu tô aqui É tipo homem de ferro Doideira isso É tipo uma amadura É tipo um personagem Eu acho Que a gente usa A gente chega todo Todo Mas você tocou no ponto Interessante Eu sempre fui tímido Pra tudo Eu sou tímido Agora que eu tô perdendo A timidez Eu era tímido Na escola Pra puxar o O Negocinho do ônibus Pra parar O sinal Eu descia mais longe Esperando alguém puxar o sinal Porque eu Tinha vergonha De sair lá Eu acho que nesse Assim também não Mas eu também tenho Muita vergonha Eu era muito E as vezes Coisa que eu preciso falar Mas eu sei que se eu falar Vai dar um Bando pra mão Que eu fico quieto É tipo troxa mesmo É tipo isso O papel que a gente faz No ano É o troxa Deixa pra lá Deixa quieto E aí Nisso vai embora E tipo assim E as carreiras As quais a gente tá Não é pra ser assim É pra ser muito dado E tal Mas Mas dizem que o William Bonner Ele é super tímido também Uma vez eu vi ele Num troféu Que tinha no Domingão lá Nossa Ele não conseguiu discursar Não conseguiu Meu Deus Tremia Ele tremia Eu falei Meu Deus Como repórter já fala É É muito doido isso Pessoa física Pessoa jurídica Quando você tá no Porque querendo ou não É tipo personagem Que a pessoa monta Você vive Eu acho que o meu Instagram É porque o pessoal Olha o meu Instagram Vê Ah Tudo bonitinho Eu queria ter a vida Que eu montei no Instagram Entendeu Porque é a vida perfeita É só Os momentos bons E tal Mas a vida real Não é assim A vida de modelo É bem complicada Quem vê close Não vê corre Mas é nessa que Muitas vezes se engana Porque acaba seguindo Você Vê o Instagram Tudo lindo Maravilhoso E começa a se culpar Porque a vida dela Não é assim E o engraçado É que as pessoas Passam a se inspirar em você É Verdade Copiar as coisas Olha Só Jesus É de um fato Uma influência Aham E querendo ou não Acaba vigiando também mais Esse ano tá sendo muito assim Cara Tem muita gente Os paparazzi Ah meu filho Se inspira em você Eu fico até sem graça Meu Deus É responsabilidade São crianças Entendeu Então se a gente errar Não é Eu tava falando justamente disso Esse dia Daniel falou um negócio aqui Que eu discordei Eu achei muito Né Mas aí tipo A moça assistindo Ficou apavorada O que ela falou Aí eu falei Pô Olha a nossa Responsabilidade Que a gente tem Porque A gente fala Querendo ou não Você passa uma credibilidade Então a pessoa vai acreditar Então tem que ter muito cuidado Com o que você fala Com o que você faz Porque as pessoas estão de olho E é o que você falou A pessoa Você é referência pra pessoa Você tá ali E a gente nem percebe Não percebe Olha tem gente que cria até fake Pra entrar no perfil Pra ver Pra ver Os haters Mas os haters É a prova Que tá dando certo É verdade Tem sempre os haters Fale bem ou fale mal Mas fale bem Mas tem muitos Muitos haters Ou não É mais fake Eu acho que tem mais Os escondidos Que olham só E não curte nada seu Mas sempre tá ali Vigiando E visualiza os stories Tá Sempre tá visualizando Isso E tem Além de tudo Tem que lidar com esse pessoal Mas aí voltando Pra rede social Esse é um problema Que as pessoas Acabam vendo O seu perfil Acho que dá tudo Assim As maravilhas Acho que a gente é rico Acho que é rico Onde que eu chego O pessoal tá achando Que eu tô Péssimo mesmo Não vê o cartão cheio Pra pagar Pois é Inclusive minha fatura Tá vencendo Nubank A minha também Quem quiser mandar um pix Aproveita aí Final de ano chegando Vamos fazer aqui O Dani Se esperança Fazer o Dani Se esperança Agora eu venho também Pode me chamar Porque o roxinho Tá ali O roxinho já virou preto Já tem que pagar Só Jesus E aí Mas a galera A galera acha que não Acho que é tudo As maravilhas E aí muita gente Acaba caindo Nas coisas de depressão A ansiedade Porque fica vendo ali Consumindo Acha que tá tudo perfeito Se culpa Porque a vida dela Não é assim E não consegue administrar E outra coisa É que a gente Tem que estar muito preparado Porque às vezes Sempre vem alguém Pra julgar uma palavra ruim E às vezes Pra botar você pra baixo Até no dia de concurso Eu vejo que meninos Ficam meio nervosos Por ter ouvido alguma coisa Que não gostaram Então tem que estar Com a cabeça bem preparada Entendeu? Eu sempre vou E converso com as meninas Lá no camarim Tento acalmar Falo que eu já passei por isso Que é assim mesmo E vai dar tudo certo Porque tem gente ali Que nunca desfilou na vida Nunca encarou o público Na vida Entendeu? Então Não é assim fácil Como as pessoas acham que é E isso é legal Esse trabalho De acalmar Porque vocês já passaram Por tudo Tem experiência Já passaram Tudo que elas estão passando Mas aqui em Campos Também é campeão Tem gente negativa Pra falar com Meu Deus Pra falar contra Se você for ouvir Você não faz nada Quanto mais Se você Se destacar Em alguma coisa Aí mesmo Que o pessoal fala Porque São poucos Aqui em Campos Que se destacam Nas coisas Entendeu? Então quando se destaca O pessoal mete Mete o martelo mesmo Até a pessoa Assim Conseguir mesmo Mostrar pra que veio E E aí Quando acaba Explodindo Nacionalmente Aí Vem os Que embarcam No sucesso É Eu ganhei Igual eu Tô indo pro Rio Direto agora Tô ganhando um monte De amigo Entendeu? Muita gente Tipo Não dava um oi Na rua E hoje Tá Oi amigo Não sei o que Mas no final A gente sabe Quem é quem No final A gente sabe Quem é quem Aquela coisa Apoiar Depois que deu certo Não é apoiar Você pega carona Você pega carona Porque Mas tem muita gente Mas é o que eu falei Eu acho que no final Das contas A gente sabe Filtrar ali Quem é quem É filtro do pão Mas tem muita gente Boa também Que apareceu Claro Isso é legal No caminho Foi o que eu falei Outro dia eu falei Que gente boa Tende até gente boa Então você acaba Me contando Parcerias Legais Amizades legais A gente com o Ricardo Foi assim Acabei conhecendo Até a Larissa Nesse Nesse meio A gente nem se falava Morava perto De um concurso Que ele foi jurado Morava perto E nem se falava Achava a tela metida Mas nem se falava Que legal E aí Agora já conheceu a gente E vai aparecendo Pessoas legais No caminho Eu acho que até mais Do que as negativas É Mais 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 É porque as vezes A negativa faz um estrago Tão grande Que a gente esquece Das positivas Infelizmente O sermão não tem muito nisso A autocrítica é muito pesada E aí A gente acaba Dando mais voz Aos que não Não Serve pra nada Não acrescenta em nada E Mas Iago E você Como que tá Essa questão aí Com as marcas também O cara vai lá Te vê seu perfil Procura Isso também é legal Porque tem muita gente Que fica de olho Além dos haters Tem os caras Que ficam ali Vendo como que o cara é O trabalho também Então Aumenta até A responsabilidade Até que esse ano A gente tá ganhando Muita oportunidade Sabe Pra tá divulgando Nossas coisas Vocês estiveram No shopping Lá do Do Plaza Do Saara Ah sim Saara ontem E pediram pra mim Organizar o desfile Eu fiquei meio De um dia pro outro Aí eu convidei os modelos Alguns modelos A gente fez um grupo né Até do Ricardo A Larissa fez As montagens É isso aí Eu ia falar isso Eu vi que vocês estiveram Lá no Lá no Eu não conheço lá ainda Tem que ir lá Não fui ainda Muito bom lá Lá é muito bom Bonzinho Até apresentaram a gente O Como que fala o nome Dono não Não é Que toma conta Mas não é o dono Esqueci o nome Seu Administrador Enfim Apresentaram a gente A ele E a gente fez um desfile Que foi pro Instituto Sawana Sawana por todos Sawana por todos Legal Eu acompanhei lá Não conheço Não conheço lá Ainda preciso conhecer Dá até um beijo Pra Lena E agradecer a ela Que ela vai estar assistindo Isso aí Fazer igual Da Nina Gentili Queremos você aqui Lê É A próxima será lendo Então É É É uma causa muito linda E é legal também Que acaba ajudando Em causas sociais É sim Nós mesmos Tem que estar por dentro Disso Não é apenas ter um título Não É Fala um pouquinho disso Porque tem gente Que acha que é só Ter o título Que acaba não dando Muita relevância Mas não é Não é só o título É muito mais além Tipo Entrar por dentro Um erro Erro médico Que a menina faleceu Ah sim Ela falou mesmo E aí O mal Que acabou virando bem Que ela quis implementar o bem Na vida do Através da perda da filha dela Ela acabou criando o instituto Tudo tem um propósito Não é nada em vão Nem tudo é 100% ruim Nem tudo é 100% bom É isso aí Tem que buscar o equilíbrio A Lena é uma guerreira Perdeu a filha Eu acho que tinha 7 anos É Foi Faz 5 anos Que a menina morreu E aí Ela transformou essa dor Em um propósito Isso aí É legal Tem que ter muita força também Porque não é Qualquer um Não é fácil É fácil não É É uma situação Muito complicada E Mas voltando aos estilos Agora Nesse período de retomada Está sendo muito bom também Porque É o que você falou As pessoas estavam com esse desejo De voltar Os modelos a desfilar Os concursos a iniciarem E tal E agora no dia 11 Dezembro tem mais Lá do Ricardo Tem um E tem um dia 25 Agora Quinta-feira Tem esse ainda Amanhã no caso 25 amanhã É Qual o nome mesmo Do desfile Beleza Verão Beleza Verão Acho que é isso Eu vi lá E depois no dia 11 Tem mais um Ricardo Tem mais um Ricardo São 3 desfiles no mesmo dia Eu acho É musa do carnaval É isso aí Eu vi lá É musa do verão É Acho que são 4 São 4 categorias Eu acho Dessa vez E a Lena A Lena já está Meio que Marcando comigo Para ver um próximo aí Não sei se vai Conseguir ser Nesse ano ainda Vamos ver Fechado 2021 É Com o Flávio de Ouro Lá do Ricardo Acho que é Noite Especial O nome que ele botou Dessa vez Sim Eu acho que é Para fechar 2021 Gustavo de Ouro Para cansar mesmo agora Para passar a regra e fechar a conta Ricardo ele monta esses desfiles com muito amor Você vê que ele gosta mesmo do que faz E é muito bem organizado Muito bem feito Sim Ricardo é gente muito boa Conheci ele aqui no podcast A gente já acompanhava Convidei ele Ele veio E foi muito legal Billy Segura aí Vamos agora aqui Aos nossos Patrocinadores Falar para vocês Da Construtora Vale Chegou a hora De você Sair do aluguel Definitivamente Você pode sair do aluguel Com parcelas de R$ 499 Mensais O que já é menos Que o valor de aluguel Então 2022 Inicie aí Com casa nova E casa própria Não Perca essa oportunidade Só seguir lá Arroba Construtora Vale No Instagram Você vai ter todas As informações Tá certo Um abraço aí para Luciano Da Construtora Vale E você Que é da área militar Guarda Bombeiro Policial federal Civil militar Do exército Enfim Você pode aproveitar O subsídio de 100% É isso mesmo Você Viu Billy Vida militar Que você consegue 100% De subsídio Mas você não sendo militar A Vale também tem Plano especiais Em parceria com O programa do governo Casa Verde Amarela O antigo Minha Casa Minha Vida Certo Falar para vocês agora Da Construferro Finalzinho Da Black Novembro É isso mesmo 10% de desconto Em toda a linha De produtos Da Construferro Não perca São os últimos dias Da Black Novembro Lá da Construferro Lembrando que A Construferro Fica na estrada Doutor Lorival Martins Vida 1741 No Parque Residencial Santo Antônio Tá certo? Telefone 22996047483 Tem Construferro Aqui em Campos Tem Construferro Também em São Francisco De Itabapuana E em Guarapari Hoje o fim de ano Como ela diz As máscaras estão caindo Os dentes estão aparecendo Chegou a hora De ficar com um sorriso Mais bonito Então não perca tempo E entre já em contato Com a doutora 22998405611 22998405611 Doutora Daniele Pedra Ela faz toda a linha De clareamento Implante Enfim E também tem Toxinabotulínica Preenchimento facial Lipoenzimática De papada Fios Acupuntura E hipnose clínica Inclusive 2021 Foi puxado A hipnose dela resolve Se deixa bem calmo Bem tranquilo É necessário Tá Vini bota pra mim aí Eu acho que tem aí Na pasta Dos pneus aí Isso É Top Car Roda aí pra mim Falar um pouquinho Da Top Car aí Ó Parceria Da doutora Promoção Top Car Pneus e Rodas Tá bom Alinhamento Por 40 reais A vista Só dizer que viu Aqui no Danes Podcast Que você Vai ganhar um desconto Fala que viu no Danes E se falar que é amigo De Daniele Pedra Ganha mais desconto ainda Rua Cora De Alvarenga 375 Parque Leopoldina Telefone 99865 0653 Top Car Pneus e Rodas Um abraço aí Pro pessoal Do Top Car Volta aqui pra mim E já volta pra mim aí O VT aí Da Culto Caetano Engenharia Porque chegou a hora De você Dar aquela reforma Especial De fim de ano Na sua casa Pintura E manutenção Instalação de ar-condicionado Tudo isso Quem faz É a Culto Caetano Quer saber como? Roda aí Faz poste Agência de Mídia Digital E consultório odontológico Doutora Daniele Pedra Apresentam Constroferro Campos Tradição em Aço Pertencente A Rede Constroferro A Unidade Campos Dos Guipacazes Localizada Na Estrada Doutor Olival Martins Beda 1741 Lojar Parque Residencial Santo Antônio Oferece Tudo em Matéria De Ferro e Aço Para Construção Civil Aranho Farpado Barra Cantoneira Coluna Pronta Eletrodo Ferramentas Lambri Metalom Radier Trelisa E Vergalhão Contato 22996047483 Constroferro Campos A entrega mais rápida Da região Peça e comprove Conheça as Unidades Constroferro São Francisco de Tavaplana E Guarapari E o Espírito Santo Através de nossas Redes Sociais Com o Sr. Ferro Campos Tradição em Aço Culto Caetano Engenharia Somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região Um diferencial claro A Culto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços seja para grandes empresas ou para residências nossa equipe de profissionais qualificados possuem ampla experiência na prestação de serviços instalações elétricas instalação e manutenção de ar-condicionado ventilador de teto e chuveiro pinturas reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos de pequenos reparos a grandes obras você pode contar conosco contato 22998793955 Culto Caetano Engenharia faz com quem entende e resolve é isso aí Culto Caetano Engenharia é hora de dar aquela reforma especial na sua casa para receber os amigos e a família aí no final de ano ano está acabando parece que foi ontem que começou mas é isso aí e para você que quer deixar seu Instagram aí muito atraente muito bacana com posts interessantes faz post eu acho que tem também aí o Billy aí não da faz post isso faz post o faz post foi promoção um mês inteiro e até sexta-feira aí você pode curtir 50% de desconto em todos os serviços da faz post pacotes super interessantes para você arroba faz post lá no Instagram está certo eu acho que ah e faltou o Brownie Dona Neide o melhor Brownie da cidade infelizmente hoje não consegui trazer para vocês o Brownie Dona Neide ele teve imprevisto mas depois vocês vão ter oportunidade de conhecer até porque o Brownie Dona Neide está espalhado pela cidade lá no Boulevard tem ponto de revenda é um Brownie muito gostoso e você pode aí através do Instagram conhecer um abraço aí para o Henrique do Brownie Dona Neide muito bom expandiu está em campos todo Guarulhos e agora também tem Brownie Dona Neide em São João da Barra é maravilhoso cinco sabores incríveis vocês ainda vão ter oportunidade de conhecer hoje infelizmente a gente sempre traz aqui para os convidados hoje não deu para a gente trazer está certo Bire? falei de todo mundo não falei? acho que falei acho que falei vamos voltar aqui para o nosso papo com os nossos convidados Iago e Larissa Iago o Instagram o seu é qual? o pessoal te acompanha lá é Iago com H H I Iago Mota DS Iago Mota e o seu Larissa? Lari Underline Manhãs com dois S no final tudo com dois S não vai perder só lá seguir o pessoal e você tem o cupom de desconto lá da loja tem o cupom de desconto vai estar disponível lá no meu Instagram até quando? dos meus seguidores sem prazo por enquanto é por enquanto sem prazo então aproveita gente e como que é essa coisa aí de você também nos desfiles não utilizar as roupas das marcas e tudo porque muitas roupas vocês que lançam vocês são os modelos ali e o pessoal às vezes compra por causa do modelo porque vê ali como que funciona as vezes tem dia que é até complicado porque às vezes eles pedem pra gente passar uma uma maquiagenzinha pra tirar a olheira e tal e aí a gente não pode sujar a roupa e aí a gente tem que dar aquela eu já cheguei ao ponto de botar sacola na cabeça pra não ter problema com o lojista morre sufocado mas pra não ter problema com o lojista porque se tiver uma roupa suja manchada dá um problemão pra gente entendeu então é osso no dia é um minuto pra troca de roupa eu já desfilei pra Rene pra Centauro pra Rene's Matos pra Chuelo entendeu mas não pode sujar não pode sujar não senão dá ruim tem que tomar cuidado quem acha que é fácil de modelo às vezes a gente tem com a sacola na cabeça morrendo e o pessoal botando pressão que tem que sair logo do camarim e é assim agora vocês devem saber como que é essa carreira de modelo tem fim ou a pessoa o modelo se aposenta ou igual o Israel Bint é modelo pra sempre embora não desfila mais eu acho que modelo quando vira modelo eu acho que sempre vai ser sempre vai ser não tem como o título fica igual o Israel Bint não desfila mais mas sempre tá fazendo alguma coisa quando faz também é aquela coisa tem a coisa da presença do cara tá presente do cara tá ali e você é lembrado pro resto da vida não tem como ser esquecido quando as coisas é pra fluir é pra ser seus vai ser e falar uma coisa importante também às vezes nem sempre quem ganha é quem vai brilhar entendeu é verdade às vezes a pessoa que não ganha a Larissa participou de alguns concursos não ganhou mas hoje tá aqui entendeu às vezes a pessoa que ganhou não tá aparecendo tanto na mídia não tá aparecendo tanto nas coisas já me falaram isso muitas vezes você ganhar no dia não significa que você é o melhor de todos não entendeu verdade o próprio Big Brother o Gil às vezes tem até mais destaque do que a Juliette é o segundo lugar às vezes sempre segundo, terceiro às vezes aparece mais na mídia até do que o primeiro isso é interessante o ganhar não é tudo é bom faz parte do processo mas ele dá também assim o bom dos desfiles dos concursos é a visibilidade que dá então o cara acaba ficando conhecido e aí desperta a atenção não adianta ganhar também e não manter também né porque às vezes a pessoa ganha parou acabou ali ninguém lembra mais da pessoa passou um ano a pessoa não faz mais nada na carreira de modelo fica meio parada entendeu então tem que realmente aqui em campo nem tudo é o título também correr atrás nem a carreira não se resume aos títulos mas você falou tem a parte social também que muita gente não conhece acha que é só ganhar afaste e pronto aparecer não é só isso e realmente também a gente tem que ter um pé no chão também porque às vezes depois que ganha aparecendo oportunidades a gente a gente tem o ego da gente entendeu então às vezes isso pode subir a cabeça tem que ter humildade manter sempre o pé no chão entendeu agora para o homem é mais difícil ingressar na carreira de modelo é é bem mais difícil por conta das oportunidades até você vê que para menina tem muita coisa aqui em campo agora para a loja masculina é difícil demais é difícil demais até por conta dos meninos não comprarem tanto igual as mulheres então o pessoal aqui na loja o pessoal não vende tanto para menino então eu prefiro dar oportunidade para as meninas mas ainda há preconceito ah hoje está melhor é menos mas quando eu comecei eu não tinha muita referência de menino tipo quem que eu vou olhar e querer ser parecido não tinha muito não eu tive que realmente eu mesmo ser a minha inspiração porque não tinha muita gente assim masculino na carreira de modelo e hoje você causa a minha referência sim por incrível que pareça você hoje é um parâmetro de referência do que deu certo isso me assusta um pouquinho tem hora tem aquele o Bernardo começou muito cedo sim o Bernardo começou bem cedo o Bernardo ele esteve aqui no programa que a gente tinha acho que nem lembro eu acho mas era o se liga na fita que foi o primeiro programa que a gente teve ele esteve aqui ele é mais novo 2019 ele esteve no especial dia das crianças quando eu entrei numa agência o Bernardo já estava antes que eu então quem dera eu ter começado da idade dele quando ele veio aqui ele já veio como modelo o Bernardo vai brilhar muito ainda no dia do desfile eu fiquei do lado dele ele que estava me dando as dicas ele mantém a postura igual é aí ele que estava me ajudando lá porque eu primeira vez como jurado é um profissional aqui do meu lado a mãe dele até perguntou se ele queria sentar do meu lado e tal para ajudar mas não ele foi certinho ele foi ajudando a minha porque é um profissional da idade dele mas acaba sendo porque começou muito cedo eu tenho uma experiência numa bagagem quando ele veio aqui ele já era modelo o Bernardo também estava ontem lá no desfile do Saara chegou na correria estava vindo ele fotografou para alguém e aí foi para lá para o desfile correndo ele estava no curso se eu não me engano chegou cansado mas entrou brilhando e para criança também eu acho que é mais fácil eu acho que para o homem é o mais difícil e ele já tem a fama dele o brilho dele já o bichinho é é bom vai brilhar vai brilhar muito depois ele tem que retornar quando ele veio ele estava no outro programa ainda e agora eu nem sei se ele gosta que chama de criança ainda não sei né é também não sei está quase deixando de ser criança esse aí também é jurado esse aí também é jurado esse aí ensina a gente chegou a ser né Zé esse aí é pontual esse também ajuda a Vuda Ricardo nos desfiles eu já vi a gente conheceu ele lá também José Maria Matal esse aí é o cara só não mata ninguém não é gente boa mata só no nome que isso né o Ricardo é o que a gente estava falando aqui ele tem essa organização nos desfiles e ele faz com muito profissionalismo com certeza o Ricardo é muito gente boa estou gostando muito de participar dos concursos dos desfiles dele faz pouco tempo que eu estou participando com o Ricardo mas já estou gostando bastante e seguindo na linha da expansão de carreira eu acho que naturalmente uma hora acaba que a cidade fica pequena né é verdade eu acho que está ficando a minha vontade já é ir morar no Rio entendeu minha vontade estou com muito desejo de morar no Rio e seguir carreira lá sim porque lá é um negócio bomba mesmo mas será que lá também assim tem mais oportunidade mas acho que é mais difícil porque tem mais competitividade é tem isso também então você tem que ter uma pessoa aí que entra a parte do contrato que normalmente você tem que estar numa agência não tem como você crescer sem estar numa agência lá no Rio não tem como porque as vezes tem até mais oportunidade mais fácil tem mais vagas mais oportunidade sim porque eles também te indicam te encaixam agora a competitividade também é maior é bem maior né tipo assim deve ser gente do Brasil todo né querendo um destaque é igual esse dia eu estava olhando os sites de agências não adianta você entrar numa agência grande que tem um monte de perfis igual o seu não adianta você tem que olhar porque tem a foto de todos os modelos lá não sei se você já entrou quando você tiver um tempo você entra pra ver tem a foto de todos os modelos lá e as vezes tem 10 perfis igual a Larissa então eu acho que a pessoa tem que ter uma noção tem 10 perfis igual a mim eu não vou entrar nessa agência eu acho que a dificuldade fica maior entendeu mas esse negócio também de agência tem que ter cuidado né tem ainda bem que você tocou nesse assunto você já aconteceu algum problema não um não sério as vezes aparece muita gente sem noção cara faz uma e fora que tem gente que ia dar a copa faz umas propostas muito muito estranhas tem que ter muito cuidado com criança também entendeu os pais tem que estar sempre acompanhando porque não é todo mundo nesse meio que trabalha com seriedade quando a esmola demais o santo vai desconfiar eu falo por mim eu poderia estar voando mas eu não estaria bem comigo entendeu pelas propostas que foram oferecidas que eu não gostei e não quis o golpe está aí cai quem quer você fugiu do golpe né mas é eu não sabia porque você sim é uma carreira mas já já teve tempo de passar por golpistas vamos dizer assim não até hoje sempre tem um que graças a Deus eu nunca passei por nada disso é graças a Deus tem umas propostas meio meio você fica meio desconfiado paga tudo tudo de graça aí você fica com o pé atrás fica até a dica aí pro pessoal que tem o sonho de ser modelo e tal fica ligado começa muito fácil assim e desconfia tudo que vem fácil vai embora mais fácil ainda com certeza é aquele topo que chega é o topo da montanha chegou muito rápido também é forte o sujeito fica meio quebrado e você Larissa tem essa vontade de sair de campo tem quem não tem né gente com todo respeito inclusive parece que vai ter um desfile lá no Rio Dia 3 e eu não sei se eu vou pra fazer uma participação especial pra conhecer já as pessoas como eu fui da outra vez desfile da Rogéria Capetinho é isso aí com outra pessoa em parceria que eu não sei quem é e parece que vai ter em São Paulo também já é uma coisa maior ainda do que no Rio São Paulo também é a capital da moda São Paulo é lá é bomba mesmo mais que no Rio até mais que no Rio e meu sonho até ir no São Paulo fechou um dia que estou duro pra ir um dia sonho né é um desfile grande é referência da moda do desfile é esses essas semanas da moda lá de São Paulo pra quem quer seguir mas acho que São Paulo é até mais difícil do que no Rio imagino que deve ser muito difícil é gente do Brasil do mundo tentando uma uma vaga por isso você tem que ter uma estrutura muito boa quando você vai pra esses lugares não adianta você ir sozinho porque não só se tiver muita sorte verdade porque tem muita gente que também tem talento igual o seu entendeu então é só você e muita gente também nesses lugares quando vai sozinho desamparado acaba caindo muito em golpe aí desiste da carreira nessa cidade grande sempre tem querendo dar um despertinho né e a pessoa às vezes sai do interior vai naquele brilho do olhar tá encantado deslumbrado aí quando chega lá e vê que não é mesmo eu falo por mim quando eu fui no Rio pela primeira vez pra um evento de modelo eu fiquei assim deslumbrado fiquei até duas horas da manhã andando lá naquele calçadão de Copacabana olhando tudo perdi até a hora de voltar pro hotel lá meu Deus e você encontrou com gente famosa ah encontrei com com marido esqueci o nome dele marido da Sabrina Sato com a filha Zoe o Danagla sim gente boa ele tava brincando com a menina no colo opa Zoe Zoe é um nome diferente né aí voltei e tirei uma foto com ele ele é muito gente boa parece muito gente boa muito gente boa muito simpática Sabrina não tava não não senão ia parar tudo lá não dá não tem como e a filhinha deles é uma graça também é a menina eu fiquei mais olhando pro coisa da menina do que pra ele eu acho que a menina é mais famosa que esse sim eu fiquei bem espantado olhando pra ela e a água e a água é a Zoe mesmo é a Zoe mesmo tipo assim eu não nem e a menina espantando pro colé dela lá em paz e eu olhando pra cara dela mas ele ele é ator acho que tava até parado mas vai voltar pra Record agora vai fazendo o navio da Record ele é muito gente como a gente assim ele é muito simpático cara a mãe dele é muito famosa também a lida os analistas eu vejo os vídeos deles é a família de famosos com certeza aquela menina vai ser muito famosa também já é com os pais que tem com a avó que tem e ela é simples também a menina ela é muito legal muito inteligente eu vejo os vídeos também e fico assim gente essa aí tem futuro no mundo artístico eu fui no Rio e nunca encontrei famoso no Rio as vezes que eu fui nunca encontrei eu não vou mentir não eu dou sorte mas aí você sempre pede pra tirar a foto porque tem gente que vê e fica com vergonha eu já encontrei com bastante famoso mas teve alguns que eu não pedi não até porque eu também não era muito fã e tem muitos também que você olha isso aí não vale a pena não quero não e as vezes é até ruim porque muita gente é fã mas quando encontra o cara e pede pra tirar a foto e o cara às vezes é arrogante ignorante ali já pede o encanto mas eu fiquei sem graça de tirar a foto com ele principalmente que ele tava num momento de lazer com a filha mas você que tá nesse meio não tem muito isso também eu acho que são ossos do ofício mas nesse caso eu fui passear na orla lá e encontrei ele não eu digo assim mas esse de certo modo esse assédio dos fãs é uma coisa que é da carreira eu acho que tem famoso que é muito arrogante que é muito ignorante com os fãs mas se eu não for o fã você sabe bem disso se eu não for os seguidores o cara não é nada então é o preço que você paga também a gente já deve estar acostumado também e até vocês chega uma hora que nós estamos tentando liberdade mais e a gente tá tirando bastante foto bastante sorriso chega fica cansado naquele dia que foram três concursos eu tava já cansado o povo de vem chegando tira uma foto tira uma foto a gente tem que manter o sorriso aí você imagina que você fala que não aí o cara pede o brilho aí você pede eu tenho muito medo disso principalmente para as crianças claro e aí você é referência para o cara o cara quer uma foto faz parte às vezes claro às vezes a gente vem para vai para os eventos para os compromissos a mente não está afim a mente está de saco cheque mas faz parte é o preço eu acho que você paga nada de graça tudo tem um preço foi o que eu falei às vezes eu estou de mau humor mas quando eu chego lá parece que eu visto realmente um personagem às vezes a pessoa está de fato no mal dia e tal mas assim as pessoas esse é o modo que eu levo a vida as pessoas não tem nada a ver com os problemas que eu tenho em casa com certeza quando eu chego aqui eu tenho que levar entregar esquecer tudo e fazer a nossa parte aí às vezes eu queria descontar vai vai adiantar já pensou se a gente fosse descontar nossos problemas todo mundo é fatura é faculdade matéria acumulada manda um pix aí gente manda um pix então se você for descontar os problemas nos outros e as pessoas elas tem essa imagem essa referência então elas querem essa atenção querem e muitos famosos se perdem aí porque eles acabam iludindo mesmo os fãs e os fãs quando descobrem a face do cara a verdadeira face já via aquela coisa que não é isso aí esse personagem que as vezes é muito personagem passa o ponto do que deveria porque é o que você falou que ainda não você acaba vestindo uma capa mesmo pra você fazer o trabalho é uma capa verdadeira é a mesma personalidade o mesmo estilo mas você não é o tempo inteiro sorrindo no seu dia tem gente que acha que é um diazinho rindo quem dera a vida ela tem os problemas todo mundo tem igual eu sou muito organizado na minha área de modelo mas na vida eu não sou tão assim entendeu as vezes na área de modelo quando é pra chegar num lugar vambora vambora aquela animação e também chega atrasada chega um pouquinho mas hoje eu não atrasei tanto não foi mais ela mas tem isso quando você gosta mesmo do que você faz você fica com mais vontade mais desejo de fazer aquilo tem que amar mesmo entendeu é verdade até se fosse pra acordar sete e meia pra chegar num trabalho pra vir pro compromisso vir gravar ou qualquer outra coisa você já chega mais animado bem mais animado nem parece se fosse pra estudar eu já estaria aqui com a cabeça fala não fala nem de tudo fala não aula de matemática final de semestre é quando o filho chora e mãe não vê verdade mas acabou no ano graças a Deus e você agora quais são as expectativas aí pro próximo ano o ano aí que 2021 já foi o ano de retomada né já estamos vivendo pós pandemia a expectativa é que ano que vem seja ainda melhor e a tendência é que os eventos aí bombem e só aumentem né 2022 tem muita coisa boa vindo aí muitas surpresas quais são as expectativas tá lá em cima muitos concursos à vista tem muitos já tem um concurso que o Ricardo tá falando pro ano que vem já deixou marcado aí pra gente mas ainda não falou não soltou o nome não ele falou que tem já surpresas pra 2022 e eu acho que nacionalmente também vão ter mais eventos vão ter mais oportunidades pra vocês eu vou participar da final do Miss Brasil ah é exclusivo hein informação e se ganhar vai pra França informação exclusiva vai participar quando que é em dezembro né na final dezembro desse ano ano que vem dezembro de 22 se fosse desse ano eu ia surtar a gente ia surtar se eu ganhar eu vou pra França tenho direito pra França olha aí ela que queria ir pro Rio que queria ir pra São Paulo vai pra França me carrega na mala aí leva nóis faz um no ano a gente vai fazer um pix aqui o pix da esperança dane isso da esperança dane isso da esperança José Maria vai ser o primeiro pix que vai mandar pra gente José esse é o dane-se esperança tá bom pode mandar aí o pix hashtag manda o pix manda o pix Tiago tá atrás do pix tá atrás do meu pix é a melhor coisa que inventaram ainda bem que aqui não tem aqueles problemas de São Paulo dos sequestres e tudo porque aqui tudo é maravilha a melhor coisa que tem é notificação nossa pena que é raro também que chegue essa notificação hã? é no final mas no final do dia você acaba fazendo mais pix do que recebendo a conta não fecha é isso que a conta não fecha complicado então pode ser que tenhamos uma campista na França em 2022 né final já pensou representar campos lá na França e aí vai chover de apanhadores já arranja um lugarzinho na mala pra gente cobrir o evento lá fazer uma excursão né e junto e junto pra França e a França também é referência nessa questão de moda de beleza bem legal e você Iago por enquanto ano que vem os nacionais tem alguns aí já de olho mês que vem já vou soltar uma novidade aí pra vocês por enquanto não pode botar no Rio botar no Rio já melhorou porque ela ela deu uma baita exclusiva aqui pra gente aí você tá com muito mistério é por conta da agência que eu já tô tentando fechar lá e tal mas vai ter uma novidade grande aí pra gente agora como que funciona essas inscrições aí pra esses concursos que são mais nacionais são maiores e tal é mais pelo site né eu me inscrevi foi pela internet tem uma seleção tem é tipo programa de reais na semana sim aí é mais é mais difícil entendeu eles vão selecionando os perfis que eles querem e vai ser onde o concurso do Miss Brasil eu não sei ainda o seu foi como que você fez pra se inscrever pro Miss Brasil foi pelo link na internet Miss Brasil é o maior do Brasil né Miss Brasil é um concurso difícil cara e aí aí porque eu não entendo muito aproveitando que tem duas profissionais aí você ganha ganhando Miss Brasil você concorre o Miss Universo foi assim esse aqui eu ganhei esse ano da cidade de Campos aí que me deu o direito de participar do Miss Brasil da final eu ganhando na final Miss Brasil eu já tenho o direito de ir pra França mas aí concorre ao Miss Universo depois ou tem uma seleção aí eu não perguntei eu também não tô ligado nisso ainda não porque o mundial é o Miss Universo né que tem que é o mais top dos top porque tipo assim eu vou me preparar o ano todo pra esse concurso do Miss Brasil é tudo online tem vídeos aulas várias coisas é uma preparação caderninho na cabeça é isso aí anda com um ferro aqui na escola é uma pressão eu não tenho postura nem pra sentar aqui na cadeira e mais em pra descelar meu Deus e a gente fica bem assim às vezes cansa até entendeu já acostuma né é acostuma você tem postura aqui ó mas o microfone calma comigo nem pra ter postura eu consigo às vezes tô no centro pessoal o que que você tá desfilando não tô andando normal eu não tô desfilando não tô andando normal já aconteceu muito atrapalhado em Desílio Luiz Carreira conta aqui a gente gosta de história conta uma boa pra nós deixa eu pensar em uma aqui acho que teve várias escolhe aí cara teve uma triste pra mim eu já virei o pé desfilando na passarela cara teve uma que quebrou não não a dona da agência ela não desfilava né então esse dia ela inventou de desfilar ela pediu pra mim abrir a cortina tá bom tô abrindo a cortina fechando a cortina só que ela pediu pra abrir a cortina e ela ir sozinha e depois abrir a cortina e ela ir com todo mundo eu entendi errado quando ela foi e ela tinha que fazer uma volta ia ser aquela coisa porque ela era a dona da agência daquele tchan inicial sim eu abri a cortina e fui as meninas atrás quase que a menina pisa no vestido dela nossa sei que ela deu um jeito de se virar mas entrou todas as meninas atrás e aí foi tenso e de quem é a culpa? foi minha levei um puxão de orelha sério continuou na agência depois depois dessa? continuei continuei graças a Deus depois dessa a dona deve ter ficado mas o olhinho encheu d'água na hora confesso tipo assim já era já era perdi tudo tô fora tô fora mas ela desfilou conseguiu chegar conseguiu conseguiu porque ela era uma boa profissional porque se fosse outra caia ali ia dar bem pra mim e a água morta não ia aparecer mais em desfile não ia ser difícil pra ir a água é complicado aqui em campus mas sua tem alguma história trabalhar na sua? já a minha calça ela abriu o botão no meio do desfile no meio do desfile lá na frente a calça começou a cair eu meu Deus o que eu vou fazer? abri o zíper meu Deus enfiei a mão no bolso e fui com a mão no bolso é muito tem improviso também né é um cara se sair da atrapalhada esse agora mesmo aconteceu com a minha faixa o vento bateu voou tudo aí eu peguei virei botei na mão fui rindo não sei nada se tivesse acontecendo é porque é legal porque quem tá de fora acompanhando não sabe o que é o que não é então se você improvisar é igual o ator cantor se o cara improvisa ali acontece muita coisa ó por último lá no rio e a água com as calças caindo de novo aham porque isso aí já já porque as vezes eu vi de 38 né então as vezes nem em todo lugar tem então ah não precisa vir provar não a gente manda só que quando manda tá folgado entendeu e as vezes esse mesmo eu não tinha cinto eu não tinha nada sabe o que aconteceu uma anja apareceu lá já tava na hora de entrar a mulher tirou uma borrachinha do cabelo estourou a borrachinha amarrou minha calça aqui e eu tive que ficar de blusa o tempo todo com o blazer pra tapar né pra tapar salvou a pasta salvou e é o improviso né você vê e a gente tá lá vendo o desfile é muita coisa improvisada é muita coisa improvisada e a gente na bateria vendo o desfile achando tudo mas tudo não é nada disso nunca vai imaginar que tem uma borrachinha os bastidores os bastidores são é o que revela a carreira né e ainda bem que a moça apareceu né com certeza até agradeci ela lá no instagram salvou sua pele e o bom que tem muita história né ficou sem borrachinha do cabelo mas salvou minha pele só tem que só usar o cabelo pra te salvar e o bom que são muitas histórias né são muitas histórias a gente acaba criando muitos amigos muita gente boa esse ano eu tenho conhecido muita muita gente boa tem aparecido algumas pessoas ruins mas muita gente boa acho que uma gente boa mas ruins fazem parte do show a gente vira amigo mesmo amigo mesmo de sair junto até o Douglas falou que quer participar daqui do do Dandes Podcast aí Douglas fica aí convidado Douglas é jogador jogador da onde Douglas? Goitacaz opa fica aí o convite vambora pode vir Goitacaz tá nessa fase meio complicada mas a gente que é torcedor raiz a gente vai segue com o clube Goitacaz até morrer é o mais querido da cidade não importa a fase mas torcedor tem que apoiar torcedor tem que apoiar nunca perder as esperanças nunca tem até o Vasco tem torcedor então então não sou Vasco não não eu não sou não eu posso falar porque lá em casa todo mundo é Vasco então eu posso ficar mais tranquilo pra zoar lá em casa só eu só eu Fluminense vocês são Fluminense vocês e mais a metade da população população campista mas lá em casa eu fui o único que escolheu o certo né a gente eu escolhi o Vasco na segunda divisão é e vai continuar né só a decadência Botafogo Botafogo conseguiu Botafogo conseguiu aí na ganhou o título né campeão brasileiro da série B vai voltar pra série A agora assim como na na carreira de jogadores de futebol vocês estavam falando do do Togos a de modelo também tem muitos altos e baixos né sim sim eu ia passar por muitos altos e baixos é assim é é a vida pessoal mesmo sabe é eu fiquei muito triste quando eu perdi minha tia e tal isso me abalou muito a minha mente mas consegui me manter mas tem meses que a gente não tá tão bem não tá tão às vezes você tá aqui em cima e não depois do nada é autoestima também questão de autoestima às vezes uma palavrinha que alguém fala já te deixa meio machuca entendeu e as pessoas acham que a gente sempre tá bem né mas não é assim e é difícil às vezes separar separar e conciliar a vida pessoal e a vida profissional que é o que você falou os problemas pessoais às vezes são muito maiores até que os profissionais porque a gente abre mão às vezes de sair pra vários lugares pra tá ali entendeu a gente abre mão mesmo é se dedicar mesmo e abre mão às vezes de até de resolver problemas pessoais pra poder se dedicar eu acho que a gente já tá um mês né indo em eventos um atrás do outro ou até mais é tem mais esse ano tá puxado e é um um atrás do outro a gente fica doidinho mas é o puxado bom né que a gente gosta é o puxado bom que eu nunca esperei em campo estar participando de tanta coisa assim tá mudando então é uma esperança a esperança me surpreendeu esse ano é mas a retomada né o fato de estar voltando da pandemia também explica mas a gente tosse pra continuar nessa pegada nessa pega pra poder e haja gasolina né é a gasolina tá cara tô falando manda um pix aí galera ó antes de vir pra cá eu tava até no status até Roberto Carlos ficou sem gasolina meu Deus do céu imagina eu depois eu eu botei lá no meu status cara o cara com o carrão acabou o combustível imagina nós imagina a gente se até o rei tem esse combustível nós meros prebeus meu filho vamos procurar uma bike uma bikezinha pra tá andando mesmo porque tá osso tá osso nem pra pagar o Uber tá legal tudo caro até nesse e nesse novo aplicativo que tem aí fica até minha risca não consegui pegar uma corrida me ajuda aí é Maxim tô fazendo propaganda de graça aqui mas vamos favorecer olha eu vou falar que o meu perrengue que eu tô bloqueado do aplicativo por não terem pagado na minha viagem amigo um amigo ele pegou usou e não pagou e é bloqueado eu tô bloqueado meu Deus perrengue chique e não tem como pagar no dinheiro só no cartão entendeu isso é um problema lá no Rio fui pedir fiquei na mão é um problema isso do do bloqueio assim porque eles querem a garantia né porque vai que você pega outra coisa e não paga não paga aí já chegou a nossa comigo aí só libera no cartão só no cartão e esse outro e esse outro maxinho aí eu só tô vendo muito carro adesivado mais carro pra consolar eu não usei esse não esse é novo tem muito carro adesivado o market tá bom mas eu até agora não consegui pegar um carro não fica aí meu recado aí ó fica aí ó vamos melhorar a frota aí de carro mas é bom ter mais uma opção né porque querendo ou não os aplicativos tão muito caros também bem caros todo dia for pagar os eventos não são perto então teve um que foi em tocos coita a casa muito olha eu acho que o meu Uber quando eu vi ainda bem que eu peguei uma carona que essa aí é o pai dela que dá aquele jeitinho mas deu quase 90 reais quase 90 reais ninguém sabe né as lutas dentro do carro olha vem todo mundo embolado depois que sai de evento só Jesus me dá uma carona quando vai ver todo mundo embolado tem 10 no carro eu uso muito Uber em aplicativo é um dinheiro que se fosse guardar você fazia muita coisa fazia muita coisa porque eu já gastei de Uber não dá não cara minha promessa pra 2022 é andar menos de Uber e de aplicativo pra poupar eu tava com medo de falar o nome eu não sabia se podia ah pode falar pode falar é bom que e é bom que a gente ajusta falei Uber 99 Maxi falei de todo mundo falei de todo mundo e é bom porque tem que ter essa competitividade aí tirar esse monopólio e pra gente é bom que fica eles competindo pra ver quem é o mais barato pra gente é bom quem é o mais barato eu quando vou pedir eu olho os dois o mais barato eu vejo 99 as vezes tá mais barato é e as vezes é mais caro também antigamente é bem mais barato depende muito depende muito isso é muito delativo as vezes da minha casa o meu trabalho que é muito perto eu pago 9 reais esse dia eu peguei a corrida do trabalho eu fui lá na na Pói que é longe pra caramba paguei 12 reais aí eu achei até barato proporcionalmente engraçado que as vezes você anda uma rua e já fica mais barato você anda uma rua e já fica muito mais caro inclusive aí se vocês quiserem chamar os modelos pra ser embaixador das marcas e eles lá que fez a pagada com certeza chama aí ó 99 do Ablaká também que me leva pro Rio e o Danes também a fruta da gente nem precisa patrocinar só você deixar a corrida grátis já tá bom gente olha já tá maravilhoso porque tal de aplicativo a gente gasta um dinheirão verdade é apertadíssimo e mas é o que você falou acaba que esse ano acabou chegando muito realmente pra perto e acaba que vem os patrocínios também né as ajudas sim essa Master Laser nunca esperei fazer uma coisa assim pra marca tão grande como foi? chamaram? a Master Laser ela apareceu na Escola de Influências é Alexa e o Matheus 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 que organizaram a Escola de Influências que aconteceu lá perto do Ferreira Machado que tá começando em Campos também no Bartolase Bartolase lembrei o nome e aí eles estavam tinham uma mesinha lá e pediram o nosso nome e aí a gente nem imaginou né e aí que tá se animando foi lá deu um nomezinho achei que era um sorteiozinho daqui a pouco mandaram mensagem lá então mas aí nesse meio tempo os caras pesquisaram foram ver o perfil foram ver quem é como que trabalha e aí que dá a grande sacada do negócio né fazer o trabalho bem feito na rede social porque se chamavam que gostaram do seu perfil do seu engajamento aí foi nesse dia que teve a inauguração lá que eu te encontrei lá eu tava eu saí daqui inclusive foi semana passada acho que foi quatro, quatro anos passadas eu saí daqui e fui no cinema lá no Bolivar encontrei aí demorei pra reconhecer que tava de boné de massa depois lembrei foi muito bom a recepção lá foi top top e naquele dia loja sim e a escola de influência eu vi que vocês botaram as fotos também eu acompanho escola de influência é nova agora é um grande evento que tá começando aqui em Campos e como que funciona esse projeto na prática mesmo é ensinar as pessoas a crescer na internet como digitar a influência várias coisas como se portarem na rede social é na rede social tiveram várias palestras o Walterzinho a Pantera tinha muita gente lá o mundo da Letícia o Lucas tava lá o Lucas é o que grava o como que fala Lucas Amp vai estar aqui semana que vem vai estar aqui semana que vem já ficou um mês já que ele falou Lucas Amp semana que vem aqui no Dantes Podcast os vídeos dele são top e o vídeo dele do Liceu ontem também ficou muito top eu estudo no Liceu então sou suspeita o coração bateu forte o Liceu é uma escola muito boa ele é muito bom também acompanhando o trabalho dele e eu vi que tinha Milena Macedo também da Record Milena Macedo também Jadson Judson acho o nome dele Jadson Judson acho que é Jadson que trabalha na Record também e acho que quem tava também lá era Fabio Bud sim tinha muita gente também teve aqui tentando lembrar aqui que foi muita gente esse eu lembrei Wesley Fox também porque eles já estiveram aqui Milena Macedo gente muito boa também teve aqui gente como a gente e chamaram a gente também pra desfilar lá no Escola de Influenças muito legal algumas lojas Fabio Bud também muito gente boa Fabio Bud ele teve aqui no nosso quarto episódio tava começando a gente começando eu falei pô caramba nem a gente tem mais nada que ele ia aceitar e tal e é legal é o que você falou surgem essas parcerias legais as pessoas boas e tal muita gente boa Fabio também muita gente boa e a galera por incrível que pareça eu achei que era uma galera mais nariz em pé e tal mas não pessoal muito gente boa humildade é disso que eu sempre falo aqui as vezes os caras que já são grandes consagrados eles são muito mais humildes de gente boa do que os que estão começando as vezes por exemplo vocês a gente chamou e tal vieram de uma boa tem gente muito boa que passa por aqui mas as vezes tem gente que tá só que tá um pouquinho mais alto aí rejeita acho que tá no auge já aí não vai mas a vida dá as voltas aqui em campo dá as voltas sim rapidinho um ano você tá bombando no outro ano você tá bem e aí depois pode precisar pode precisar já muda mas assim mas felizmente os convites que a gente faz geralmente as pessoas aceitam mesmo tanto os que estão começando e aqui a gente gosta de receber geral mesmo a gente recebe todo mundo recebe político recebe gente da música eu já gostei de vocês de cara logo assistindo os vídeos eu já vi que vocês eram é gente como a gente a gente é meio doido a gente percebe a gente percebe os doidos reconhecem o outro rápido é não porque é mais doido que o Daniela e Pedra não é porque ela tá fora quando ela tá aqui eu falo mas é muito doido hoje ela não pode vir não não já não pode vir não o Daniela é realmente muito boa também eu tava falando no intervalo pra eles o Daniela sempre tocou minhas loucuras é aquela amiga assim que geralmente é tão próximo que as pessoas acham que a gente tem alguma coisa a gente também é meio doidinho tá porque aqui a gente tá sério e tal mas os batidores não é assim não e aí eu e ela a gente tem essa relação bem próxima é o que ela fala se a gente fosse mãe e filho talvez não fosse tão próximo mas né e aí e é quem te gosta desse evento todo mundo pra falar de tudo vocês são parentes? não desculpa perguntar não não só amigos só amigos e parceiro mesmo de podcast e tal eu conheci o Daniela num evento de ufologia que ela gosta dessas paradas de extraterrestre e tal que doideira por acaso super por acaso extraterrestre desacredito? não eu eu nada contra nem a favor mas ela estuda isso é ufologia que fala ela estuda eu já acreditei mas eu mais criança se ela tivesse aqui ela ia fazer você acreditar troca ideia com ela porque ela estuda mesmo Zé Maria também pesquisa estuda ufologia e tal e aí tinha um evento no Boulevard a gente se conheceu tipo assim muito por acaso nada a ver e a partir daí começamos uma amizade e tal e estamos aqui até hoje mas felizmente vão aparecer é muito legal essa área pra quem acredita e quem não acredita também é muito massa eu sou curioso é interessante eu até participo de um do grupo dela de outros grupos eu sinceramente eu não acredito mas também não desacredito eu respeito eu gosto de ver eu gosto de ficar na praia meu tio botava medo na gente direto lá no mal falava que tinha as marcas um monte de teoria doida porque querendo ou não a gente que está na sala de comunicação tem que estar ligado em tudo tem que ver tudo tem que falar de tudo tem que estar conectado com tudo então eu deixo aqui fico vendo e tal é bom vai ter até uma reunião desse outro grupo que eu faço que tem um amigo Adriano vou até fazer uma reunião no final de ano eu vou também bater papo com o pessoal ouvir as histórias vai que aparece um ET aí vai que aparece né entrevistar um ET vai que aparece vai que né vai que aparece tá com medo Larissa não gostou muito doida mas tudo isso começou por conta das paciências que sempre aparece isso é uma gente boa e aí você falou às vezes aqui a gente acha que a nariz em pé nada desmonta né desmonta porque quem é muito legal que não vê aqui ainda também mas tipo assim ela é poxa e ela é igual na TV aquela Ana Paula que faz balão geral ah sim ela não estava lá na escola não de influência Ana Paula não a baiana acho que não ela é gente muito boa muito boa eu já entrevistei ela duas vezes mas no Danse Podcast ela ainda não veio ano que vem a gente vai trazer ela aqui gente muito legal também e é isso porque a gente tem que ter boas amizades parcerias e tratar todo mundo bem no auge e no na merda ou no meio é porque a gente não sabe o dia de amanhã né ninguém é melhor que ninguém e a gente tá aqui eu acho que pra se ajudar pra ter essas parcerias é o que eu falo gente se a gente crescer a gente vai carregando um outro pois é quando um cresce todo mundo cresce junto mas ver uma pessoa tem uma oportunidade lá no Rio às vezes encaixa outro encaixa outro e vai eu sou muito fã desses eventos assim que pegam esses consagrados pra ensinar os que estão começando tipo essa escola de influência essa pessoa já consagrada eu vejo às vezes muita disputa de ego não tem necessidade disso entendeu é uma cidade que tem tudo pra crescer mas a gente fica brigando entre a gente e aí não consegue chegar até o objetivo e aí esse network é muito bom a gente se conheceu lá vocês já vieram aqui e aí faz essa amizade aí o outro viu mais gente vê quer vir isso aí o outro vê ah quero ir tipo isso eu acho o mais interessante o melhor de tudo isso pra mim é isso se conhecer a pessoa e você tem que ir nos lugares também porque ó eu te vi sem pretensão acabou tendo contato quanto mais visibilidade melhor tá no momento certo nos locais no lugar certo e aí conhece as pessoas certas e aí cria essa amizade que esse laço esse network é muito legal olha nosso horário infelizmente tá estourando passa muito rápido dá vontade de continuar a mão de pôr batendo palco queria agradecer vocês pelo convite foi muito bom estar aqui foi uma honra foi até bem tranquilo a conversa descontraída foi muito bom gostei aqui é dane aqui o convidado tem que ficar à vontade aqui a gente preza e o convidado fica à vontade e pra gente encerrar eu queria que você deixasse mais uma vez seus contatos e deixasse aí um recado pro pessoal que quer ingressar nesse mundo da moda pros seus seguidores pode ficar à vontade meu instagram é iagomotads iago com h e mota com 2t e eu queria deixar um recado pra vocês nunca desistir do sonho de vocês continuar acreditando eu sei que é difícil aqui em campus mas coloca Deus na frente sempre e vá atrás dos seus objetivos porque ninguém às vezes vai correr e dá nada por você mas você correndo atrás se dedicando vai dar tudo certo sim então sempre continue acreditando em seus sonhos e você deixa aí o recado pros seus seguidores pros seus amigos pros que te acompanham a gente tem que ter uma referência então meu instagram é rouba lari underline manhãs com 2s no final e eu queria falar pra você que tem vontade de começar me chama no instagram eu te ajudo faço dicas pra você crescer é dar o primeiro passo iniciativa não é fácil muitos duvidaram de mim falaram que eu não ia conseguir que eu não tinha chances de ser modelo que isso não era pra mim que eu não tenho altura pra ser modelo e hoje eu estou aqui graças a Deus então você que tem um sonho não desista é isso aí a volta que os mundos nos dão como diz como diz nossa amiga Daniela e Pedra adora as voltas que os mundos nos dão ela que fala isso e fazer um brinde com água porque vocês são moleiros não bebem brilhante também na hora dessa rapaz tem uma pessoa aí que é viciada em Mac olha você cara então a gente vai brindar com água porque né se fosse Daniela e ele não esquece meu Mac aqui ó saúde sucesso pra nós muito obrigado por terem aceito o nosso convite de estar aqui eu que agradeço pela oportunidade bate papo muito bacana e voltem sempre a casa de vocês com certeza com certeza foi uma honra estar todos juntos o Dantes Podcast é isso é bater papo é conversar é conhecer e dia 11 estaremos juntos lá na noite especial um abraço aí pro Ricardo um abração semana que vem tem mais Dantes Podcast aqui na rede de comunicação semana que vem tem o Lucas Hanf que ele dá uma influência ele que é da história da cultura faz os vídeos aí você começa a gostar da história de cultura porque o cara é muito bom e se prepara porque agora em dezembro só vamos ter uma agenda muito interessante depois vamos ter show do Apollo o Hamilton vai voltar vai voltar aqui vai trazer a banda vai fazer um show pra gente depois tem Sonates nosso primeiro convidado vai estar de volta aqui e na sequência depois tem Ingrid do Coração também vai sair uma chamada até quem vai narrar pra gente é o Ricardo aquela voz de locutor maravilhosa vai fazer boa pra caramba vai fazer a chamada pra gente e no final do ano a gente vai terminar aqui Zé em paz ideia de Daniela vamos ter um padre e um pastor pra não ter briga todos os gostos vão abençoar o ano de 2022 certo? é isso e Zé Maria Matar vai participar do nosso Danes e Esperança o primeiro Pix vai chegar na conta manda o Pix pra nós Zé Maria diz que é Danes e Esperança então ele vai fazer o que? Danes gente obrigado pela audiência continue nos acompanhando lembrando que estamos em todas as plataformas Facebook Instagram Youtube e também Spotify beleza? na quarta que vem a gente volta um beijo muito carinhoso muito obrigado mais uma vez aos dois tchau valeu tchau faz post agência de mídia digital e consultório odontológico doutora Daniela e Pedra apresentam Construferro Campus tradição em aço pertencente a rede Construferro a unidade Campos dos Guita Casas localizada na estrada doutor Olival Martins Beda 1741 Lojar Parque Residencial Santo Antônio oferece tudo em matéria de ferro e aço para a construção civil civil aranha farpado barra cantoneira luna pronta eletrodo ferramentas lambri metalon radier treliça e regalhão contato 22996047483 Construferro Campus a entrega mais rápida da região peça e comprove conheça as unidades Construferro São Francisco de Tavaplana e Guarapari no Espírito Santo através de nossas redes sociais Construferro Campus tradição em aço Culto Caetano Engenharia somos uma empresa do setor de serviços com um histórico reconhecido de trabalho em campos e região um diferencial claro a Culto Caetano busca de forma eficiente atender a todos os públicos prestando os mais variados serviços seja para grandes empresas ou para residências nossa equipe de profissionais qualificados possui ampla experiência na prestação de serviços instalações elétricas instalação e manutenção de ar-condicionado ventilador de teto e chuveiro pinturas reformas e construções são alguns exemplos dos serviços que prestamos de pequenos reparos a grandes obras você pode contar conosco contato 22996484 98793955 culto e caetano engenharia faz com quem entende e resolve que são sec установленos vis copy ar- producers